Livro O que aconteceu da cruz ao trono de E.W. Canyon, capítulo 11 O que aconteceu durante os 40 dias? Para a maioria das pessoas, foram dias surpreendentes de obscuridade, mas percorrendo com atenção os quatro evangelhos e depois voltando às epístolas de Paulo, temos vislumbres do que aconteceu em alguns momentos durante esses 40 dias. Um versículo com o qual estamos familiarizados é Hebreus 9,12 Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. O Espírito está falando através de Paulo de Jesus como o novo sumo sacerdote, levando seu sangue para o Santo dos Santos e obtendo a eterna redenção. Mas antes de entrar com o seu sangue, há um pequeno toque humano nesse drama que não devemos ignorar, que está em João 20, do 11 ao 18. O mestre apareceu a Maria, a irmã de Marta. Ela não soube quem era ele, o qual disse carinhosamente, Mulher, por que choras? A quem procuras? Versículo 15 Ela pensou que Jesus fosse o jardineiro. Mal podemos conter as lágrimas quando lemos a resposta dela. Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Versículo 15 Jesus chorou sobre o túmulo de Lázaro. Talvez ele tenha chorado novamente nesse momento, pois seu coração deve ter sido tocado com a lealdade daquela mulher. Em resposta, ele virou-se para ela e disse apenas uma palavra. Maria? Versículo 16 Era a velha voz, a voz que eles haviam passado a amar. Quantas vezes ele havia dito Maria na casa dela, em Betânia? Quantas vezes ela ouviu Marta e Lázaro? Isso enrompeu sobre ela como uma inundação. Ela virou-se, olhou para ele, caiu aos seus pés e sussurrou. Raboni, versículo 16 Ela queria segurar seus pés, e eu não me admiro. Quantas vezes eu sonhei. Ah, se eu pudesse beijar aqueles pés e as feridas naquelas lindas mãos. Mas ele disse a ela carinhosamente, quase em sussurro. Não me toque, porque eu ainda não subi ao pai. João 20, 17 Você sabe o que ele quis dizer. Ele morreu como um cordeiro, como um substituto, e ressuscitou como o Senhor e sumo sacerdote. Lembre-se de que o véu foi rasgado no Santo dos Santos de alto abaixo. Isso significa que não havia mais um sumo sacerdote sobre a velha aliança. O sacerdócio foi abolido. Não havia lei, pois já havia sido cumprida. Não havia mais sacrifícios. O sumo sacerdote não sabia disso, mas ele havia oferecido o cordeiro de Deus como o grande sacrifício por toda a eternidade. E o cordeiro do sacrifício havia ressuscitado dos mortos como o sumo sacerdote da nova aliança. A aliança abrahâmica havia sido concluída. Chegou um novo sumo sacerdote que não pertenceu à família de Levi, mas que havia sido feito sumo sacerdote com toda a autoridade. Ele era segundo a ordem de Melquisedeque e não pertencia à família sacerdotal. Então ele diz carinhosamente a Maria Não me detenhas porque ainda não subi para o meu pai. Versículo 17 Embora a Bíblia não relate, podemos imaginar a continuação do diálogo. Vou levar o meu sangue ao novo Santo dos Santos, espargindo sobre o propiciatório, assim como os nossos sumos sacerdotes têm feito uma vez por ano. Mas o meu será um sacrifício eterno. Vou consumar sua redenção, Maria. Você não sabe disso, filha, mas eu morri pelos seus pecados. Eu os aboli. Agora estou levando o selo do seu sacrifício para o meu pai. Quando eu voltar, você poderá colocar as mãos em mim. Você poderá me tocar. Você poderá saber que eu sou carne e sangue, mas agora, adeus. Vou para o meu pai. E ele se foi. Permitimos que o nosso coração romantize um pouco aqui, mas tudo faz parte do sonho, do plano. Podemos ver isso no livro de Hebreus, depois que Jesus levou seu sangue para o Santo do Santo Celestial e a suprema corte do universo o aceitou. Ele tinha outras coisas para fazer. Ele morreu pelos pecados sob a primeira aliança. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Hebreus 9,15. Observe que a nova aliança passou a operar no instante em que ele levou seu sangue para o Santo do Santo Celestial e que ele se tornou instantaneamente o mediador entre o homem caído e o pai. Ele havia morrido pela redenção das transgressões sobre a primeira aliança, e então os homens da velha aliança deveriam receber sua herança eterna. Eles recebiam essa promessa toda vez que o sumo sacerdote levava o sangue para o Santo dos Santos. Isso continuou por 1.500 anos. Os pais do Antigo Testamento foram redimidos. Eles estavam no paraíso esperando por ele. O ladrão que morreu na cruz estava entre eles no paraíso. Jesus ia cumprir sua promessa agora. Ele disse, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Lucas 23,43. Jesus não disse para o homem que iria para o paraíso com ele, mas disse que naquele dia estaria com ele no paraíso, e então cumpriu sua promessa. Pedro lançou luz sobre isso em 1 Pedro 3,18-19. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Jesus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus não tinha nada para pregar, até que o seu sangue tivesse sido levado ao Santo dos Santos. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Efésios 4,8 e 9. O que ele quis dizer com isso? Ele entrou no lugar onde os santos do Antigo Testamento estavam sendo mantidos no paraíso, proclamou a eles a alegre notícia da sua redenção, e levou o cativo e lhes concedeu dons. Ditas essas palavras, foi Jesus levar às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobria dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Atos 1,9-11 Não sei se você percebeu, mas em muitos lugares uma nuvem exerceu um papel importante. Por exemplo, na transfiguração, enquanto Jesus estava falando, uma nuvem brilhante o cobriu, e uma voz saindo da nuvem falou com todos os que estavam ali. No retorno do Mestre, o Filho do Homem virá nas nuvens do céu. E no fim, uma nuvem o recebeu. A maior parte dos comentaristas espirituais acredita que a nuvem era os santos do Antigo Testamento levados do paraíso para o céu. Eu concordo com eles. É uma linda concepção que eles nos deram do Mestre levando esses santos do Antigo Testamento, como Abraão, Davi e outros, como as primícias do seu grande sacrifício. Ninguém na terra ainda havia recebido o benefício do seu sacrifício substitutivo. Ninguém ainda havia nascido de novo. Ninguém sabia nada sobre isso. Duvida-se que até mesmo os mais íntimos soubessem o que aqueles 40 dias significavam e que os entes queridos deles haviam ido se encontrar com Deus. Durante os 40 dias aconteceu uma viagem até Emaús. Ver Lucas 24, do 3 ao 35. Dois dos discípulos estavam a caminho dessa pequena aldeia. Eles estavam conversando sobre o que havia acontecido e sobre os relatos em toda Jerusalém sobre a ressurreição de Jesus. Um estranho se juntou a eles e perguntou-lhes o que eles estavam conversando. Cleópas respondeu. És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Lucas 24, 18. Então ele lhes perguntou a que coisas eles estavam se referindo. Eles disseram. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Versículo 19, 20. E continuaram. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus disse, Onéssios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Versículo 25. Como você pode ver, eles ainda eram homens naturais e Jesus não passava de um profeta para eles. Eles não podiam entender as escrituras e, imagino que depois que receberam o Espírito Santo, aquela caminhada até Maús tornou-se um dos testemunhos mais impactantes daquela cidade. Como você pode ver, eles ainda eram homens naturais e Jesus não passava de um profeta para eles. Eles não podiam entender as escrituras e, imagino que, depois que receberam o Espírito Santo, aquela caminhada até Maús tornou-se um dos testemunhos mais impactantes daquele pequeno grupo em Jerusalém. Então eles abriam o entendimento para o compreenderem as escrituras. Versículo 45. Jesus nunca teve de abrir a mente deles novamente depois do dia de Pentecostes, porque eles tinham finalmente recebido a vida eterna e podiam entender as coisas espirituais. João 20, do 22 ao 23, retrata claramente o mesmo encontro que está registrado em Lucas 24, 44 e 46. Aqui, Jesus sopra sobre eles e diz, Recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Isso não é receber o Espírito Santo como no dia de Pentecostes. Não é receber a vida eterna. Foi simplesmente dar a eles inspiração para entenderem o que ele estava ensinando. Nenhum dos discípulos tinham recebido a vida eterna. O Espírito ainda não tinha vindo para assumir seu ministério na Nova Aliança. A Velha Aliança havia passado com o rasgar do véu. A Nova Aliança passou a existir com o sangue de Jesus sendo levado ao Santo dos Santos, mas o ministério do Espírito Santo foi contido por dez dias depois que Jesus os deixou. O mestre teve de sentar-se à destra da majestade nas alturas e entrar no seu descanso. Então o Espírito Santo assumiu seu ministério. Ele veio no dia de Pentecostes, cinquenta dias após a crucificação. Os discípulos estavam esperando no cenáculo. Eles não estavam agindo com muita sabedoria, pois tentavam colocar alguém no lugar de Judas e estavam fazendo isso pelo método natural. Eles estavam lançando sortes como os homens fazem hoje, jogando uma moeda para o alto e dizendo, Caro coroa, o pai ignorou-os completamente. Quando chegou a hora em que ele estava pronto, nomeou Saulo de Tarso em lugar de Judas. Observe que Atos 1.14 é dito, Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Não devemos levar nada das epístolas de Paulo para essa cena. Quero que você entenda que, até esse momento, ninguém ainda havia nascido de novo. Eles se associaram com Jesus, viram seus milagres, mas não entendiam as coisas espirituais, até receberem o Espírito Santo. Eles não estavam orando pelo derramamento do Espírito Santo, pois nem sabiam o que isso significava. Eles não estavam orando por poder. Isso é dito várias vezes na Bíblia. Lembro-me de ler The Tongue of Fire, A Língua de Fogo, de William Arthur. É um livro maravilhoso. Arthur descreve a cena dos 120 orando reunidos, esperando que o poder de Deus caísse sobre eles. Jesus não disse nada aos discípulos, até onde sabemos, sobre o que ia acontecer no cenáculo. Ele também não lhe disse como se preparar para aquilo. O Espírito Santo não podia vir sobre eles antes da hora exata. Ele veio quando Deus o planejou. A oração deles não podia nem trazer o Espírito Santo, nem o impedir de vir. Deus não pediu que eles se arrependessem dos seus pecados, nem que tivesse alguma fé especial. Ele não exigiu nada. Apenas que aguardassem no cenáculo até a promessa do Pai chegar. Resumo. Esse foi o clímax do sonho. A redenção finalmente estava consumada. O aspecto legal dessa grande carta à redentura passou a existir. Jesus, saído ao pouco da terrível agonia e tortura da substituição, estava entrando no novo santo dos santos com seu sangue. Jesus esteve ausente por 30 anos, dedicado a essa missão. Então ele voltou para casa. E que recepção! Ele estava levando o próprio sangue como sumo sacerdote da nova aliança. Ele foi homem. Antes era um Espírito. Ele nunca deixará de lado sua humanidade. Por toda a eternidade será o Deus homem, o cabeça da igreja, o primogênito do povo da nova aliança. Ele estava levando seu sangue para o novo santo dos santos, pois o santo dos santos da primeira aliança deixou de existir. Seu sangue é o selo vermelho sobre o documento de uma redenção perfeita. Ele fez provisão para a recriação da raça humana. Deus está vingado. O homem acusou Deus de criá-lo diante do fato de que ele deveria saber que o homem cairia. Agora ele pagou o castigo pela transgressão do homem e o homem pode receber vida eterna e se tornar a justiça de Deus em Cristo. Que batalha tremenda foi essa! Mas o amor venceu!